E aí Otaku, beleza? Eu sou o Max e hoje eu tô aqui com o meu amigo Zé Lucas e a gente vai fazer uma paradinha diferente, não tão diferente, a gente vai fazer um react aqui e vai aproveitar pra trazer uma conversa, uma discussão, né, voltada aí a adaptações, principalmente quando se adapta a mangá para anime. Eu tô cansado de ver aí alguns reacts na internet onde as pessoas falam, pô, o anime ficou melhor, ou não, no mangá é muito melhor. A gente vai explicar o porquê, vamos tentar aí, o Zé Lucas vai trazer o ponto de vista dele, eu vou tentar contrapor se eu não concordar. O mais interessante é que a gente vai tentar descobrir, né, o porquê certas coisas não ficam boas, né, o porquê que se chama adaptação, qual que é o anime tema, o anime que a gente escolheu pra fazer isso aí, Zé Lucas? Um dos exemplos, o primeiro no caso, depois o evento vai pra outros, é o Marshall. Isso, estreou agora o Marshall e é um ótimo exemplo aí pra gente discutir, é um anime que tá em voga aí, a galera tá gostando bastante, né, teve uma boa recepção e a gente vai trocar uma ideia então em cima das imagens, né. Mas eu vou ficar pequenininho aqui no canto da tela, o anime vai ficar grandão aí, a gente vai frisar alguns momentos. E só pra já deixar claro aqui, pra gente já se livrar das obrigações, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações pra não perder vídeos como esse, né, e a gente vai trocar uma ideia. E no final desse vídeo aqui, se você curtir, mano, já deixa o seu like aí, que ajuda pra caramba o canal Somos NGO. Beleza, Zé Lucas? Mano, você tem alguma cena, algum momento que você já quer deixar ele aqui já pra gente trocar uma ideia já em cima? Hum, na parte, eu mexo com a varia, um pouco antes. Tá. Quando a varia teve que usar magia, já. Mano, ele é meio tapado, né, velho? Antes disso, mano, vamos só trocar uma ideia aqui rapidão, mano. O vô do moleque falou assim, ó, ó, não vai pra cidade. Só que aí ele, tipo... Aí foi. Ele é viciado em profiteroles, e aí o cara ignora a ordem do vô dele, né, por um bem maior, né, conseguir comprar lá os profiteroles lá na cidade. Só que ele, ele não tem a marquinha do Harry Potter na cara. Todo mundo tem essa marquinha, né, e ele é diferentão. Existe a história de que qualquer pessoa que nasça sem a marca, ou seja, nasce sem magia, eles são eliminados. Basicamente, acontece uma eugenia, eles matam, né, de fato. Eles não querem, as pessoas passam a não ter magia. Eles acham que a evolução da humanidade, então, é ter magia. Se alguém aparecer sem magia, né, eles são obrigados aí a eliminar a pessoa. E a gente vê aí o macho, é, bebezinho, né, o vô dele pegou ele e tal, mostra um pouquinho da história dele. Só que ele cresceu um cara meio tapado, né, mano? Ele é meio burrão. Será que é burrão de propósito? Será que faz parte da personalidade dele? A gente vai discutir sobre isso. O foco, ele é comédia, entre aspas. Tem bastante comédia, né, eles tentam colocar várias piadas aí no episódio. Ele pega e meio que exagera nessa atiração aqui, cara. Quando eu fui aumentar em um canal, uma pessoa, ela entendeu que eu tava falando mal da obra em si. Sim. E eu tava falando que a adaptação era ruim. Mas o que eu ia dizer é que a adaptação é diferente de opiar e colar. Você pode fazer a mesma cena e ela fazer mais sentido. Porque o Marshall, ele não tem magia. Só que no mangá, você tem os quadrinhos e você imagina o resto da cena. Então, como ele é rápido e no mangá, você pode imaginar que o cara tá lançando magia nele e pensou, esse menino não é normal. Ele tá usando alguma magia. Ele tá usando alguma magia de fortalecimento, de velocidade, de transporte, se ele for rápido nesse nível. Então, no mangá, é uma coisa. Só que no anime, você não precisa imaginar. A ideia de adaptar é você, já existe, tornar da melhor forma possível pra outra mídia. Ou seja, adaptar, você modifica. Sim. Ele não precisa modificar a história. Mas, você deixando a cena fazer mais sentido, é melhor. Um exemplo disso é o Marshall. Ele bate uma bola, bate a outra e bate a terceira. Acho que foram três. Mas se você reparar, cada bola é uma cena. Eles cortam, dão um corte, não tem uma transição. Bota aí pra ver se eu estou certo ou errado. Mano, isso eu reparei também, cara. É a cena que o cara começa a disparar várias magias poderosas. É uma bola de energia. Sei lá, ele começa a fazer a metralhadora, né? E aí... Já cortou. Não mostrou as bolas chegando. Pois é. Quando foi disparar ele. Ele recebe a magia como se fosse uma bola de vôlei. Aí depois ele joga de novo. E aí, ele domina como se fosse a bola de futebol. Começa a fazer malabarismo com várias bolas de magia e tal. Você tá falando aí que quando ele... Nessa cena foi mal adaptada. Porque ele vai simplesmente cortando, cortando, cortando. Então, tá direto demais. Ele olhou o ladrinho do mangá, adaptou e animou um pouco. Só que eles não fizeram uma espécie de cena de transição. Você não vê o momento exato que o macho sai horrendo e tá do lado desse ordem. Você não vê como ele pegou a bola exatamente. Então, você botando uma cena de transição, a cena é a melhor. No mangá, são quadrados. Não tem movimentação. Então, você imagina que o macho está sendo anormal. Ele tá tendo uma super velocidade, uma super força, uma super resistência. Isso é verdade. No obra, isso é verdade. Só que no anime, você pode usar movimento pra passar melhor essa sensação. Ou seja, o macho tá horrendo. Aí teve um corte. Em vez de ter esse corte, de adaptar exatamente o quadrado do anime, você podia fazer um pequeno corte, uma cena extra. Tem gente que reclama quando não é adaptado 100%. Fala, mano, tá igual o mangá, tá muito bom. Ou tem gente que fala, mano, o anime ficou bem melhor do que o mangá porque deu pra entender melhor o que ele quis fazer. A ideia é essa. Ele tenta melhorar. Tenta mais fiel. Melhor, leal. Tá fiel. Eu quero ver a história que eu tento gosto. Então, não muda a história, não muda o personagem, não muda a cena. Mas, se você botar alguma coisa que não vai mudar, ele só vai melhorar no tempo e não botar. Um exemplo disso é a musa. Tem muita cena e você escutar ela e assistir a uma coisa. E você assistir, não escutar, você mutar. É outra coisa. Sim. Então, a musa, ela é a cena. Sim. E ela melhora. É um dos recursos. Ou seja, a musa, em si, é uma criação de adaptação. Então, quando você fala que o mangá tá indo pra anime, você pode fazer modificações um tanto melhor. Piorar, ele já é demais, né? É, piorar não. Um exemplo disso que veio na minha mente agora foi o anime do Kainan e o Mado de Neve. Sim. Eu tenho a cena do Média, da Liria batendo no Kainan. Mas, antes, eles estavam discutindo os aé. Então, acontece. A cena já existia. Provavelmente, eles já tinham desenhado o A, porque esse é o nome do original, né? Sim. O original vai ser o esboço. E no esboço, lá realmente não vai ter música. Só eles botaram música. A musa começou. No momento, eles começaram a pensar. Caramba, isso pode dar certo. A gente pode usar esse tomapa. A gente pode usar ele pra entrar no A. Então, começou a música. Devagar, da aventura. Foi aumentando, aumentando, aumentando. Contra a Liria, eles vão usar meio errado, assim. A música cortou. Cortou a música. Pra chegar a partir do Média. Ou seja, isso é uma adaptação. Eles adaptaram uma coisa que não tem. Movimento, nem música. Botando movimento, música. A história continuou a mesma. Só o sentimento de 69, ela muda. Assim, como a cena mudou, o que tá acontecendo também mudou. Passando, usa época, tá enraçada, sem ser estranho. Entendi. Você tá dizendo, então, que numa adaptação, usar aí os artifícios, né? Como trilha sonora, entre uma música épica pra colocar uma emoção. Ou ajudar na própria cena, né? É o papel da adaptação, né? Porque não dá pra fazer isso no mangá, obviamente. É, a adaptação é boa. É quando ela controlou o ritmo do mangá pra um inimigo. Pensa assim, você tá lendo o mangá. Quando você tá lendo o mangá, você faz o que você quiser. Você lê mais rápido, você lê mais recolhento. Você pula balões de fala, você acha que vai estar esse ritual lá, se você quiser. A gente faz isso. Ou seja, o mangá de luta, se o cara tá lendo o mangá, é a velocidade do cara e nem sempre tem os diálogos. Ou seja, uma luta e, ou seja, 10 capítulos, se o cara tá muito animado, ele lê no tempo de 2, 3 capítulos. Só, e no anime, eles tem esse tipo de ato. Senão, você não vai saber o que tá acontecendo. Então, se você animar ao pé da letra, corre o risco de tá tendo uma luta. E a luta está extremamente lenta. Trava a dona. Toda hora você bota um flashback, você bota um personagem pra falar com o outro, ou você bota uma narração. Isso aconteceu com o Shimatsu no Valírio. Shimatsu no Valírio não foi mal animado, apesar de ter sido, ter participado, que tava realmente ruim. O mais mal que o Shimatsu, ele foi mal adaptado. Você podia botar as lendas. Aconteceu antes da luta. E não seria tão difícil. Você podia botar uma sinestra da Brihilda falando com as outras Valíria. Quem é humano? E você podia botar o Hermes e o Duzidara lá, conversando, antes de si. Qual é o Duzidara aí? Então, dava pra você criar um hype, dizer, ah, dá um pode fazer. E, na hora da luta, você só porra daria. Aí o ritmo não para. Se você tá vendo um anime de luta, você vai ver, luta. Você não quer a luta parada a 5 segundos. Sim. Então, matou o f*** do narrador. O narrador não parava. Mas eu acho que é normal, pô, em anime de luta, de campeonato, o narrador fica lá o tempo todo falando. É meio normal, pô. Sim, é normal. Mas tem limite. Tem cenas que foram criadas em outros animes pra não precisar parar tanto. Pô, se você parar, você perde o ritmo da coisa. Eu acho que o autor percebeu isso. Pô, tem uma hora e o Buda entra na arena e ele manda o narrador embora. Ele tá narrando narraba. Ou seja, a luta do Buda é uma das que menos tem narração. Pô, ele literalmente mandou o narrador ir embora. O autor percebeu essa merda. Vou dar um exemplo. Eu acho que o mais famoso, a hora, é o Futanuta, A Noite No Chama, o da Vampira. Vou botar aqui, o Fukashi Nouta. Isso aí é um bom exemplo. Ele usa boa, usa muito boa, na minha opinião. A maior parte do Futanuta é bem adaptado. E não é o que é isso pela animação. Porque se você reparar, eu vou procurando luta, a noite não chama. Sim. Então, qual a ideia principal do anime? A ideia principal do anime é a seguinte. Você fica maravilhado com a coisa nova. Você não sabe o que você tá fazendo. Você fica com tanta coisa pra fazer, você não sabe o que você vai fazer. Você fica com a criança em um parque de diversão. Então, a ideia do mangá é trazer a noite pra ele ser bonita, chamativa. Sim. E o anime fez isso. Ele fez uma. Ele fez, botando cor muito escura e muito clara, pra dar a questão de luzes. Você vê tudo muito bem iluminado. Eles usam muita questão de luzes quando eles estão na rua. Não, demais. É todo colorido, céu roxo, os prédios bem iluminados e tal. Essa jogada de cores é uma coisa que não dá pra fazer no mangá, porque mangá é preto e branco, né? Então, a adaptação... Mas, tipo, no mangá, mangá mesmo, quando eu falo mangá, é os tradicionais. Normalmente, quando você tem cor, é uma capa especial ou uma edição especial. Então, você não vai transmitir a letra completa da noite, digamos assim. Então, você vai botar a beleza da noite em uma capa. Isso é muito pouco. Sim. Literalmente, é uma cidade inteira. Então, o anime, ele poderia ser mais travadão, botar uma escolha mais comum. Podia ser muito mais escuro, muito mais claro, cheio de luzes. Mas aí tá a questão. E é lembrar uma ruma de anime que já está sendo de noite. Então, não iria aparecer uma coisa chamativa. Então, a partir da noite, foi uma boa adaptação. O mangá é sobre o garoto de sobra à noite. Então, vamos deixar o lugar mais bonito possível, pra você sentir que esse cara tem motivo pra estar lá. Ele tá riroso, tudo é bonito. Ele vai ser uma pessoa chamativa. Então, essa foi uma adaptação boa de soltando outra. Eles pegaram, não mudaram, não tá errado, e botaram uma coisa boa. Isso é uma adaptação, ou seja, você trouxe de um meio para o outro. Você tentou deixar da melhor forma possível na plataforma, digamos assim. Você falou isso agora, eu me lembrei que tem um anime que vai estrear agora, da Insônia, né? Vamos ver, eu não sei se esse anime é uma adaptação. Dá pra gente ver isso e reagir nessa temporada sobre isso que a gente tá comentando agora. Porque esse anime também vai se passar à noite, em sua grande parte. Porque se trata de dois estudantes com insônia, e eles vão, entre aspas, observar as estrelas, né? Eu tô esperando por esse anime aí. Tipo, eu não falei mal de México. Eu falei que o México tá bem feito. Só com uma adaptação, ele poderia ser melhor. Ele poderia fazer você se importar mais, ouvir mais, ou fazer mais sentido. Sem mudar a história. Só botando ele correndo, só botando ele pegando a bola. Sem mostrar o momento que ele tá fazendo as coisas. Isso seja uma boa adaptação. O que você falou sobre a varinha? Qual que foi o que você não gostou da varinha? Quando ele pega a varinha e vai arremessar? Tá bem nessa cena aí. Eu não gostei. Essa cena não faz sentido. Porque no anime, você não mostra tanto o Masha sendo sobrenatural. Se você enfatizasse mais isso antes dessa cena, Ia fazer sentido o cara ficar com medo do Masha pra varinha. Porque ele olhar e pensar, esse Arutu tá escondendo alguma coisa. Ele tem atributos que não são normais. Ele é rápido, ele é forte demais. Ele deve estar usando o feitiço. Então, se você for assim mais nas habilidades do Masha antes, Com o cara vendo, né? O cara que tá presente pra fazer sentido, Essa cena ia ficar melhor. Ele ia fazer mais sentido. Porque ele não faz sentido um mago poderoso, Que sabe um poder capaz de afurgentar de raão, Ficar com medo de um humano normal, Que não tem magia, Até uma varinha. Ou seja, no mangá, a cena faz sentido. No anime, ela não faz tanto sentido. Entendi, mano. A questão é essa do Masha. A piada é boa. Só ela não veio na ordem certa, na sequência certa. O cara assumiu totalmente que o Masha sabia usar magia, E já se preparou. Que se dane, não tem como me alcançar. Qualquer magia que ele for lançar agora, Não vai ser capaz de me alcançar e tal. E já foi executar a magia mais forte dele ali, né? Só que ele não imaginaria o que o Masha tava pra fazer, Que era tacar a varinha que nem uma bola de baseball, né? Mas eu creio que deu pra pegar bem a história, A gente pegou a moral aqui desse vídeo. Deu pra dar exemplos, né? Trazer um pouquinho pra um anime que tá agora aí em voga, Que é Masha. E aí, parece que agora ele vai ter um desafio de entrar na escola lá, né? Na academia de magia. Meio que disfarçado. E é um desafio aí pra ele passar e ser aceito, né? Parece que essa vai ser a graça do anime daí pra frente. Vamos ver então como que continua essa adaptação, né? Foi o primeiro episódio. Podem ter acertos também. Beleza? Então podemos terminar? Tchau pra todo mundo. Valeu aí, Zé Lucas, pelos seus comentários. Bom, mano, se vocês curtiram esse vídeo, Gostaram desse vídeo, Então já deixa o seu like aí, Não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo, Com mais conteúdo Nerd Geek e Otaku. Porque aqui somos NG, ó. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri